Música Esta foi a maneira que encontramos de homenagear você no seu aniversário. Uma mensagem que fala de amor, de fé, de esperança e sobretudo da presença de Deus em nossas vidas. Queremos dar glórias e louvores neste dia a uma pessoa amiga e companheira, você. Queremos desejar essas palavras cheias de carinho, exaltando o Deus glorioso que rege a vida de todos nós. E hoje em especial, a sua. Valorize tudo o que você tem. Cante, exalte e glorifique ao Senhor por mais este ano que lhe é dado, com muito amor e grandes bênçãos. Renove-se a cada instante vivido. Coloque em seu coração tudo o que necessitas para viver feliz e em harmonia. Que sejam abençoados todos os dons e qualidades que você possui, pois você é um presente do Senhor para todos nós que somos seus irmãos em Cristo Jesus. Neste seu aniversário, nos sentimos presenteados por ter você conosco, uma pessoa boa, cheia de virtudes e de um coração acolhedor. Graças ao Senhor por você existir e que continue sendo esta pessoa iluminada no meio.